Agora tem alerta aqui no Fala Brasil. O tubo por onde sai o álcool em gel daqueles tótens, sabe? Que geralmente ficam ali na entrada dos estabelecimentos ou espalhados nos parques do Catelli. Aqueles tótens medem cerca de um metro, um metro e meio, né? E aí tá um perigo, né? Tá um perigo, um perigo grande, gente. Presta atenção. Quando uma criança pressiona o pedal, e criança adora isso, né? A mãe fala, ah, vai lá, filho, vai lá higienizar a mão. Ele vai lá e mete o pé no pedal com vontade. Aquele jato pode atingir diretamente os olhos. E levar até a perda da visão. O simples ato de pisar em um tótem de álcool em gel em um parque de São Paulo quase tirou a visão do olho direito da Rafaela, de três anos de idade. Ela pisou e o álcool foi direto na altura dos olhos dela. Foi num tótem como esse, mais ou menos dessa altura, que aconteceu o acidente. Na hora, a menina estava na companhia dos avós. Eles até tentaram lavar o local com água. Mas, sentindo muita dor, ela não conseguia abrir os olhos. Uma funcionária do parque, por falta de informação, não deu muita importância ao que havia acontecido. E a moça ficava assim, não, tá bom, senhora, não tem problema, isso aí vai passar. Natália, mãe da Rafaela, também não achou que era grave e demorou para procurar o médico. Quando recebeu o diagnóstico, começou a luta para salvar a visão da filha. Tinha queimado a córnea, a parte branca dos olhos. Depois de dois meses, veio a boa notícia. Rafaela recuperou 100% da visão e não vai precisar usar óculos. Mas, a oftalmologista que cuidou dela, confirma que o álcool em gel pode sim deixar uma pessoa cega. Sim, dependendo da quantidade de álcool que cai, se o tratamento não for adequado, há risco de perda visual. Acidentes como o da Rafaela não são raros. A Graciela estava ao lado da filha Sofia, também de 3 anos, quando ela passou pelo mesmo problema. Ela foi pisar no totem e o totem, de vez em quando saiu na mãozinha dela, foi o jato direto para o olho dela. Sofia está se recuperando bem, mas também precisou passar por um longo tratamento. Ficou alerta para os pais não deixarem os filhos dessa faixa etária usarem o totem sozinhos. Entre 3 e 4 anos, a criança mede entre 90 centímetros e 1,10 metro, altura média do tubo de onde sai o álcool. Esses totens de álcool gel, muitas vezes o álcool fica sólido na ponta e a criança sempre vai querer pisar. E na hora que ela pisa, muitas vezes quando sai o álcool que está sólido, ele vem com muita energia. E no caso de crianças pequenas, ele está na mesma altura dos olhos. Se um acidente como esse acontecer, os primeiros socorros são fundamentais. Se por acaso houver qualquer acidente com álcool gel, tanto em criança quanto adultos, a recomendação é lavagem imediata, copiosa e buscar o mais breve possível um oftalmologista para o tratamento adequado. E criança é curiosa, né? Esse é o tipo de acidente que a gente não precisa nesse momento, né? A Secretaria do Verde e Meio Ambiente disse que em todos os parques municipais os totens cumprem os protocolos de saúde. E que funcionários com tubos de álcool em gel orientam as crianças para que elas não utilizem os totens, pois o jato é rápido e pode atingi-las. Muito difícil você ver um funcionário fazendo isso, né? Essa pode ser a nota oficial, mas na prática não é o que a gente vê. Então, a gente tem que tomar cuidado. A verdade é essa, né?